Música Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite uma medida provisória que aumenta progressivamente o imposto de renda sobre ganhos de capital. A medida provisória 692 aprovada nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados estabelece que os ganhos de capital de pessoa física acima de um milhão de reais devem pagar alíquota de imposto maior. Ganho de capital é o lucro que se obtém na venda de um imóvel, por exemplo. Atualmente, esses lucros são taxados em 15%. A proposta da medida provisória é que, a partir deste valor, haja uma alíquota progressiva para o pagamento destes impostos. A mudança vale também para empresas que são taxadas pelo regime do Simples. A proposta faz parte de um conjunto de medidas apresentado pelo governo em setembro do ano passado que também prevê cortes de 26 bilhões de reais nas despesas para 2016. A medida provisória segue agora para apreciação no Senado Federal. De Brasília, Ricardo Carandina. Em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão ontem à noite, a presidenta Dilma Rousseff falou que o próximo dia 13 será um dia de combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o país. No sábado, dia 13, deflagraremos uma mega-operação envolvendo 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas. Os governos estaduais e municipais também estão mobilizados. Vamos nos espalhar por todo o território nacional e junto com os agentes de endemia e de saúde. Junto com você, vamos visitar o máximo possível de casas para destruir os criadouros do mosquito. Vamos também travar essa luta em todas as unidades do governo federal, em todos os estados da federação. Vamos eliminar os criadouros nos quartéis, nas unidades de saúde, em todos os prédios do governo. Cada funcionário público federal deve se transformar num combatente contra o mosquito e sua reprodução. Começam hoje no Rio de Janeiro as transmissões em sinal aberto digital das programações das TVs do Poder Executivo. Os canais NBR, TV Escola e Canal Saúde irão ao ar no formato de multiprogramação no canal da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, já em funcionamento no Rio de Janeiro. O ministro das Comunicações, André Figueiredo, participa do evento. O sinal digital começou a funcionar em Brasília no mês de dezembro e em março terá início em São Paulo. Até o fim do ano, o projeto será estendido a Belo Horizonte e Porto Alegre. E até 2019, está prevista a implantação dos canais em 279 municípios, com população acima de 100 mil habitantes. Receita Federal libera na semana que vem lote residual do Imposto de Renda Pessoa Física. Os contribuintes vão poder consultar a partir do dia 11 de fevereiro o lote de restituição residual do Imposto de Renda Pessoa Física. Ao todo, 150 milhões de reais vão ser creditados nas contas de mais de 63 mil contribuintes, referentes a declarações de 2008 a 2015. Os valores vão ser creditados no dia 15 de fevereiro. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode ligar para o Receita Fone no número 146, acessar o aplicativo da Receita para tablets e smartphones, ou ainda o site do órgão na internet. De Brasília, João Pedro Neto. A presidenta Dilma Rousseff já está em Uberlândia, onde participa daqui a pouco da inauguração de uma cervejaria. O repórter Ney Pereira está na cidade e tem as informações. Ela estará acompanhada do ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, e do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. A fábrica está localizada na zona rural aqui do município de Uberlândia. São gerados 480 empregos diretos em três linhas de produção. Durante a fase de construção da unidade, foram abertos mais de 2 mil postos de trabalho, o que ajudou a alavancar a economia da região. De Uberlândia, Ney Pereira. E nós já estamos com imagens ao vivo do local onde será realizada a cerimônia de inauguração da fábrica da Ambev. A gente observa que a fábrica já está em funcionamento há um ano, operando em regime de testes, com três linhas de produção, sendo duas para garrafas e uma para latas. A fábrica gera 480 empregos e atende os mercados de Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Durante as obras, 2 mil postos de trabalho foram criados no município, movimentando a economia da cidade. Nós voltamos a qualquer momento com a transmissão ao vivo da cerimônia de inauguração da fábrica da Ambev, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue aqui no NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.